O Grêmio pode fechar negócio com um artilheiro que inclusive já foi da base do Grêmio. Exatamente, eu tô falando do da Costa, Chico da Costa, eu vou falar mais como está essa situação aí pra vocês. Mas antes, gurizada, eu quero dar um super recado da Sena, exatamente nosso patrocinador aqui do canal, a Sena Sport Bet. Eu peço pra todos vocês aí que se cadastrem, porque todo mês aí pro pessoal que tá se cadastrando vai ter um sorteio de uma camisa oficial do Grêmio. Eu tenho o nome de todo mundo aqui que tá se cadastrando, então se cadastrem, o link está aí no comentário fixado, o QR Code está na tela. E lembrando que na Sena tu te cadastrando e se tu fizer um depósito de 20 até 500 reais, tu vai dobrar, vai ter 100% de bônus aí do valor que tu depositar. Então vai lá, que além de tu tá concorrendo a uma camisa oficial do Grêmio, tu ainda vai poder ganhar muito dinheiro jogando lá na Sena, nosso patrocinador oficial. Fechou? Espero que vocês façam a boa e se cadastrem por lá e mostrem a força do canal. Gurizada, vamos lá. O Grêmio pode fechar então com um artilheiro, que é o Chico da Costa. Tá, o centroavante vem jogando em alto nível lá no Bolívar, vem sendo o artilheiro da equipe boliviana. Então, este é o jogador que tem 29 anos, do Bolívar lá da Bolívia, que é o novo alvo do Grêmio. O Pedro Raul foi descartado pelo Imortal, até também pela repercussão negativa que teve. Se existisse alguma possibilidade, o Grêmio já descartou. Pedro Raul não vem, além também de ser um coloradaço, né? Então, não vai vir Pedro Raul. Então, o Grêmio visa agora o Chico da Costa. O Grêmio está em conversas iniciais. Iniciais. E o Chico já sinalizou que quer jogar no Grêmio. Exatamente. O brasileiro Chico da Costa fez a maior parte da sua carreira jogando em países de fora do Brasil. Ele passou pelo Atlético Paranaense, Tombense, São José, Inter de Lais e Operário. E isso no Brasil, né? Já fora do território nacional. Ele aí passou pelos times mais conhecidos. O Querétaro do México, o time que o Ronaldinho Gaúcho já jogou. E o Atlético Nacional da Colômbia. Jogando pelo Bolívar, da Bolívia, de acordo com o Transfermarkt, ele entrou em campo 81 vezes. O centroavante é um dos principais jogadores da equipe nas últimas temporadas. Marcando aí 51 gols e 20 assistências em 81 partidas pelo time boliviano. Na temporada são 12 gols e 5 assistências em 16 partidas. Os números dele são espetaculares. Ele chegaria então para ser uma opção como reforço do ataque do Imortal. Até porque já está pegado, o vão está saindo. Diego Costa está lesionado. Então ele seria um grande reforço para o nosso Grêmio. Então é isso. Chico da Costa estaria aí na mira do Grêmio. O que vocês acham desse jogador? Cara, confesso para vocês. Se eu não soubesse dos números atuais dele, eu falaria. O Grêmio está ficando maluco. O Grêmio está ficando maluco. Jogou aonde? Quem é esse cara? Só que os números dele atuais estão bons. Realmente estão bons. Ele é um jogador que esteve na base do Grêmio lá em 2007. Aquele Grêmio que foi para a final da Libertadores. Ele estava na base. Aí depois, lá em 2013, foi para o Atlético Paranaense, na base também. E aí, profissionalmente, estreou aí no Atlético Paranaense. E depois fez a sua carreira, como a gente trouxe aí alguns times. Não teve um grande clube que ele passou. Não teve um grande momento da sua carreira. Mas ele, com 29 anos agora, deseja vir para o Grêmio. Um jogador que nasceu em Taquari, no Rio Grande do Sul. Comenta aí embaixo o que vocês acham. Chico da Costa. Seria um bom nome para o Grêmio? Sim ou não? Quero saber a tua opinião. Eu acho que pelos números atuais. Cara, vai fazer gol. Eu acho que vai fazer gol. Já vai fazer muito mais coisa que o JP Galvão. Então, vem. Se é para somar, que venha. A gente quer jogador que queira jogar no Grêmio. Que venha com aquele intuito de fazer gol. Porque o cara que chegar no Grêmio hoje, já sabe. Ó, eu tenho que fazer gol. O mínimo que eu tenho que fazer é gol. O JP Galvão não está fazendo. Beleza? Cruzada, um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Se cadastra na cena. Valeu. Fui. Fui.